Então, houve uma produção especial com seu irmão no Tuque, em 1995, foi ali que, de repente, deslanchou a sua carreira? Foi a primeira apresentação pública, digamos assim, vamos colocar assim, profissional, que nós fizemos. Eu tive a vontade de fazer uma celebração quando do cinquentenário da minha mãe, também, porque quando meu pai fez 50 anos, a gente fez uma festa toda especial para ele, no primeiro lugar que ele se apresentou profissionalmente, foi a Baiuca, então a gente fez uma festa na Baiuca, uma festa surpresa para ele lá. Quando chegou no cinquentenário da minha mãe, eu queria fazer alguma coisa especial, e eu sempre quis fazer um show em homenagem a ela, não só com músicas que fizeram parte da história dela, mas também, digamos assim, mostrar para ela o que eu estava fazendo, o que eu considerava como minha música, mostrar para ela. E aí veio a oportunidade de tocar no Tuca, que foi um teatro extremamente importante e emblemático também na carreira dela, por causa do circuito universitário e tudo mais, então acabou fechando uma história muito bonita. E aí acabou que esse show, efetivamente, que acabou virando um especial de TV depois, foi o momento inicial da minha carreira, porque desse show resultou o meu primeiro contrato profissional com a Sony Music, na ocasião, e um ano e meio, um ano e sete meses depois, eu lancei meu primeiro disco.